E pessoal, um pouquinho da gameplay aqui do jogo ano 1800, jogo que tá prestes a lançar, aí dia 16, eu tô jogando no beta aberto, mostrando pra vocês até onde eu consegui né, chegar, peraí que tem coisa aqui, aqui tá vendo aqui ó, todos os meus navis, comprei até agora, esses navis verdes são todos meus, eles estão, uns né, para fazer a transporte e os outros é para fazer a segurança deles, a parte de trade aí do jogo né, e eu posso pegar qualquer um desses navio e mandar atacar qualquer pessoa que eu quiser, que eu estiver em guerra principalmente, é lógico. Aqui é a cidade que eu fiz, essa é a segunda cidade, segunda ilha, essa aqui é a ilha principal. Vou mostrar um pouquinho deles aqui, vocês estão destruindo meus barcos, mano, vou construir mais um barquinho aqui, mas como vocês podem ver, nós estamos em guerra aqui ó, esse daqui já entra em guerra, já é normal, ela é uma pirata, e tem esse carinha aqui entrou em guerra comigo, pouco tempo. Posso fazer? Posso fazer? Posso fazer? Até para comprar barco, dá nesse jogo. Tá vendo, vou comprar mais um aqui. Olá. Vai, eu vou comprar uma espada aqui. Eu vou comprar mais um barco aqui. Isso aí é o barco aqui. Isso aí é um barco aqui. Ele perseguiu esse barco. O frigate está começando o escorte Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar todos os meus barcos São todos não, vai Vou pegar só os grandão aqui Os que estão seguindo os outros Vou partir para uma guerra, uma mini guerra Estão começando a ficar cansados Deixe-se constantes Você é loja? Nós nos pagamos muitas vezes Deve ser o Rum Miriam aqui Fica muito um dentro do outro senão fica feio Tem uns vindo ai Se eu encontro que há algo errado Eu... Muito bem A gente para por um tempo eles... Recorrem a vela Vamo lá Fica por aqui Tem um aqui, tem um lá na frente marcando aqui no mapa vermelhinho Vai lá Nossos barcos Vamo guerrilhar um pouquinho pra vocês verem Esse jogo não é só gerenciamento de cidade Tem... É... Diplomacia e tal Tem também a guerra do jogo Acho que é um dos pontos principais Mas é a guerra de navio né Também de defesa das suas cidades e atacando a cidade dos inimigos Tá acelerada Tem uns golfinhos Tem uns golfinhos Ele tá vindo junto? Ah não Ele tá na... Vai Ele tá vindo junto não Tch Tava pegando carona ali Ali está Vamo lá Vamos atacar aquele barco Vai ser um... Um arregaço só né Já percebeu a presença Já tá fugindo Acelerar de novo Existem coisas Tudo perfeitamente legais Eu vou manter a receita Meio O que? Eu vou manter a receita Bom, então vamos para a ilha lá. Ele está no caminho mesmo. Está na ilha dos piratas. Vou fazer um ataque doido aqui só para ver. Como é que vai ser desse negócio. Está pronto para ver. Ah, não é meu não. Começou, ó. Está pronto para ver. Paraná, ataca lá. 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 Tchau, tchau. Obrigado. 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 Não. Não, mano. Não tem o que vai dar certo. Não tem o que vai dar certo. Não tem o suficiente para chamá-lo extorsão. Eu preciso de roupas. Canais. A frigida pode tomar alguns atos. Eu vou escutar mais do que. Dutida. Eu sou frigida. Peraí, não morreu. Não, mano. Volta, volta, volta. Volta lá para... A base. É isso aí, galera. Se vir um pouquinho da guerra aí. Vou... Encerrar o vídeo por aqui. Para não ficar tão extenso. Valeu. Dá aquela curtida. Compartilha aí quem puder. Muito obrigado a todos. Siga o meu canal. Se inscrevam aí no YouTube. Siga no Twitch e nos outros canais aí que estão na descrição. Valeu, brigadão. Tenha uma boa tarde de domingo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.